Olá, tudo bem? Meu nome é Tereza. Eu estou aqui hoje para falar de um trabalho em desenvolvimento da Petit Malaco Imagens e Sons. Ele se chama Café com Groove. A principal ideia do projeto Café com Groove é registrar em imagem e som o desenvolvimento de um tema musical inédito do começo ao fim, em diferentes lugares de Teresópolis e arredores. A experiência consiste no analógico encontro musical, onde pessoas, bons instrumentos, um lugar interessante, a linguagem dos acordes, trocas entre os músicos, discussões de arranjo e finalmente uma versão, sua fixação e seu registro em som direto e em software multipista, começam e terminam naquele dia. Um pouco adiante, a edição do vídeo do encontro, escrita da música em partitura e a consolidação do som gravado em estúdio caseiro, tendo aí o registro de um momento musical com frescor e cumplicidade.